Eu os declaro marido e mulher. Te amo, te amo. Eu os declaro marido e mulher. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por vir. Meus parabéns? Era a melhor coisa que podia ter feito. Não vá se iludindo com a Maria. Não vai conquistá-la. Já conversamos isso. Nós veremos. Felicidades, querido. Ah, mamãe, chega de hipocrisia. Sabe muito bem por que estou me caçando. E tenha certeza de que nunca vou amar a Soraya. Luiz Fernando, por favor. Eu amo a Maria do Bairro. Somente a Maria do Bairro. Meus parabéns, menina. Não, 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 não. Não se preocupe. Já me sinto parabenizada. Não me abrace porque eu não tenho tempo para me desinfetar. Eu não disse, menina, que você ia conseguir. Já está casada com ele. O lenço eu vou deixar onde está para que você não tenha problemas. Não se retire ainda. Antes de viajar em Lua de Mel, tenho que falar com você para lhe dar algumas ordens. Sim, menina. Posso lhe dar um beijo. Está maluca? Como acha que vou permitir que uma empregada me beije diante das pessoas? Ah, filha. Filha do meu coração. Se você soubesse. Não chore mais, Maria. Quem é que está chorando, Glória? Eu não estou chorando. O problema é que caiu uma coisinha aqui no meu olho. Sei, sei. Não vem, não. Porque eu não sou nenhuma boba. Está chorando porque Luiz Fernando casou com aquela nojenta. E quando um homem casa com a outra, a gente não tem mais ele porque é da outra. Não é assim? Para que eu vou dizer que não se é assim, amiga? Não sofre mais. Nem fique chorando, Maria. Também, ele não passa de um emprestável. Todos na cozinha dizem isso. Para falar a verdade, um namorado como esse Luiz Fernando, eu já tinha mandado para estar há muito tempo. Olha, eu acho que eu estou ficando arrasada, viu, amiga? Já vi que não convidou a Maria para esta farsa. O que queria? Que ela brigasse com Luiz Fernando e Soraya e que ela armasse um escândalo? Continua sem ter um pouco de piedade por esta menina. Ou talvez possa dizer que hoje, pela primeira vez, eu senti isso. Se está apaixonada pelo meu filho, acho que não seria muito agradável vê-lo casando com outra. Você não acha? O que faz aqui? Vem comigo, porque você tem que comer. Metida, curiosa. Não quero! Não quero! Não quero! Lupe! Maria está no quarto? Não, senhor Fernando. Ainda há pouco estava escondida. Por aí, com a glória, vendo o casamento. Obrigado, Lu. Não se assuste, Maria. Sou eu. O que faz aqui sozinha? Eu estou aqui, tio Louro, vendo o casório. Quero que você me perdoe, Maria. Eu, tio Louro, mas por quê? De quê? O quê? É que até eu mesmo que gosto tanto de você, esqueci de você. E com esse alvoroço do casamento, não a convidei para ficar conosco. Tio Louro, não diz isso. Eu só estava aqui dando uma olhadinha sem ninguém perceber. Vamos até o Jardim Maria. Aqui eu sinto falta de ar. Obrigada. Eu me alegro que tenha vencido, menina. Pobre Vitória é minha. Vou ser uma esposa muito feliz com ele. Você o escolheu. E eu pude satisfazer a tua vontade, mas o coração dele não pude te dar. Não importa. Tê-lo como marido e conseguir boa parte do dinheiro do tio é suficiente. E se o Luiz Fernando nunca me der amor, eu posso buscar em outro lugar. Mas, menina Soraya... Não acredito que ele se importe. E como o quê? Só me interessa o dinheiro. Mas isso nunca lhe faltou, não é? Não, o dos meus pais. Mas você sabe que está se esgotando. Bom, não. Nem sempre se tem tudo na vida. Mas tem aqueles que nunca tiveram nada, menina. Nada. Nem mesmo o carinho de um filho. Ou de uma filha. Eu sou como um móvel velho. Ninguém se interessa por mim. Não sou nada. Tá, 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 tá. Já sabe, Calista. Traga todas as minhas coisas. Quando eu voltar da minha lua de mel, eu quero encontrá-las aqui. Você também com as suas, claro. Sim. A tia Vitória já sabe que você virá morar comigo, entendido? Sim, menina. Não, não tem muita gente, mas o casamento está muito bonito. Eu vou fazer o muito mais bonito no dia em que você se casar. Ah, tio Louro, eu não vou me casar nunca. Vamos ver se não. Não. Maria, me conte, Luiz Fernando voltou a incomodar, dando em cima de você? Poxa! Mas já sabe. Eu tenho que saber tudo o que acontece nesta casa, Maria. Não, ele não me incomodava e... Agora que ele já está casado, eu... Melhor, não era bom exemplo para você. Ah, ele só estava me ensinando a ser gente bem chique. Mas agora tem uma professora séria. Claro que sim, a dona Carol. Ela é gente muito boa e ela me ensina um monte de coisa. Sabe, Maria, na verdade eu não estou muito contente com esse casamento de Luiz Fernando com o Soraya. Por que não, tio Louro? Porque tem o palpite de que por causa deste casamento, nesta casa tudo agora vai mudar para pior. Tudo pronto? Tudo, Délio. Já descobri para que hotel eles vão. Procure meu marido e diga a ele que venha porque os noivos já têm que ir. Sim, senhora. Ah, Soraya está pronta? Sim, senhora. Acho que a Carlota está com ela. Ah, mas o senhor Luiz Fernando continua bebendo e nem se preocupa com a viagem. Eu me encarrego dele. Vá avisar meu marido. Sim, senhora. Me dê licença um momento. Você é um inconsequente. Soraya está pronta. Vá se arrumar para a viagem. Bebo um pouco a minha saúde, mamãe. A sua e a de Soraya. Porque as duas já conseguiram o que queriam. Bebe, bebe, bebe. Ah, já chega de palhaçada. Está sempre fazendo tudo para me irritar. Ai, ai, ai. Mas que coisa. Ah, e o cheque? Porque sem cheque não tem lua de mel. Sua esposa está com dinheiro e cheques de viagem. Que mãezinha mais precavida que eu tenho. Ah, por favor. Comporte-se como uma pessoa normal mesmo que seja só uma vez na vida. Não, mamãe. Se me comportar como uma pessoa normal não vou poder suportar meu casamento com Soraya. Eu garanto que não. Quando minha babá trouxer as minhas coisas coloque-as neste quarto. Entendido, Carlota? Pode deixar, senhorita. Perdão. Senhora Soraya. Este será também seu quarto. Bom, é melhor descer. Porque se deixar o senhor Luiz Fernando cinco minutos mais sozinho ele vai acabar bêbado. Mas agora eu não vou dar mais dinheiro. Ele vai ter que trabalhar. Bom, isso a gente vai ter que pagar para ver, né, tio Loro? Soraya se casou contando com a herança que sabe que Luiz Fernando vai receber quando eu morrer. Ela acha que sou idiota.